Esse aqui é o moleque do papai, esse é o meu garoto, aí ó, olha como é que canta essa criança, viu? Esse aqui canta solto dentro de casa, ó, olha o quarto dele, olha a fazenda dele aí, ó, a fazenda dele, tá em cima da cama dele, ó como é que canta em cima da cama dele, viu? Esse é o meu passarinho, ó, que em casa ele canta assim, canta pro papai, moleque de papai, canta pra papai, viu? Vixe, como é que é? É o rei! Vixe, vixe! Vixe. Obrigado.